Olá, amigos do meu canal no YouTube. Vejam que questão interessante que eu encontrei sobre teoria dos números. É a questão 13 da Unifor Processo Seletivo 2013.1, da primeira fase. Considere x, y e z algarismos diferentes entre si, dois a dois distintos, sendo válida a igualdade. Aí você tem aqui essa expressão, onde x, y, y, z, z, x, y, z são números e não produtos. Então, x mais y mais z é igual a... Aí você tem os itens. Então, você tem que olhar para essa expressão aqui e imaginar que x, y é o número formado pelos algarismos x e y. y, z é o número formado pelos algarismos y e z e assim para os demais. Então, analisando essa igualdade, sendo válida essa igualdade, devemos calcular x mais y mais z. sabendo que x, y e z são algarismos diferentes entre si, dois a dois distintos. Ou seja, todos eles são diferentes uns dos outros. Vamos lá, vamos para a resolução. Questão 13. Bom, a questão te fornece x, y e z, algarismos diferentes entre si, te fornece essa relação. Vamos ver se eu copiei direitinho. x, y, y, z, z, x, x, y, y, z, z, x e x, y, z. Pronto. Aí você quer x mais y mais z. O que fazer? Bom, cara, vamos raciocinar um pouco para começar. Imagina o número de dois algarismos, vinte e cinco. Ele é a mesma coisa de dois vezes dez, mais cinco. Duas dezenas, cinco unidades. Ou o número 37. Ele é a mesma coisa de três vezes dez, mais sete. Ou ainda, o número 123. Ele é uma centena, ou seja, um vezes cem. Duas dezenas, dois vezes dez. E três unidades, então, mais três no final. Então, você pode decompor um número assim, utilizando o sistema de numeração decimal. Nós temos aqui a base dez, não é? Bom, e daí? Isso nos permite escrever o seguinte. Por exemplo, onde tem x, y, é a mesma coisa de ter dez vezes x, mais y. Porque você tem x dezenas e y unidades. Então, raciocinando da mesma forma, onde tem y, z, é a mesma coisa de ter dez y, mais z. Ou seja, y dezenas e z unidades. É o que você enxerga aqui. E onde tem zx, é a mesma coisa de ter dez z, mais x. E lá no final, onde tem x, y, z, é o mesmo que a gente tem. Cem x, mais dez y, mais z. Aí, você observa que, de um lado e do outro, você tem dez y, mais z. Dez y, mais z. Você pode cancelar, certo? E, para simplificar as coisas, observe que aqui você tem dez x, e aqui você tem x. Então, juntando, você tem onze x. Eu vou trazer esse dez z, eu vou colocar aqui. Vou trazer esse y, vou colocar aqui. Como essa parte aqui, eu cancelo de um lado e do outro. Do lado direito, sobra apenas cem x. E daí, professor, o que eu faço com isso? Meu objetivo é descobrir o quê? x, mais y, mais z. Bom, o que eu sei? Que x, y, z são algarismos diferentes entre si. Sim, mas olhando para cá, eu ainda não sei o que fazer. Que tal eu colocar esse onze x para o outro lado? Bom, olha o que sobra. Dez z mais y, igual a oitenta e nove x. Por que, professor? Aqui está onze x, vai para o outro lado, menos onze x. Cem x menos dez x, daria noventa x. Só que aqui é menos onze, então, oitenta e nove x. É só trazer esse cara para o outro lado, trocar de sinal, fazer a operação. E você encontra oitenta e nove x. E daí? Daí, observa que raciocínio interessante. Eu pergunto para você, do lado esquerdo aqui, qual o máximo valor que a gente poderia ter? Aí você diria, como z e y são algarismos diferentes, o máximo aconteceria se o z fosse nove, e se o y fosse oito. Você teria noventa e oito. Então, sabe o que isso significa? Que o nosso x tem que ser um. Fala, professor, por que o x tem que ser um? Por causa do seguinte, o x é um algarismo. Ele é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove ou zero, sei lá. Então, ele é um algarismo. Como é que eu sei que ele tem que ser um? Ele não pode ser zero, né? Porque ele está aqui, ele é o algarismo aqui das centenas. Aqui ele é o algarismo das unidades. Não faz sentido ele ser zero, porque você teria, tipo, aqui um número zero, um, zero, três. Eu acho que não faz muito sentido. Então, zero ele não é. Por que ele não pode ser maior do que um? Porque se ele fosse maior do que um, isso aqui ia dar maior do que cem, cara. Isso aqui ia ser o dobro de oitenta e nove, se ele fosse dois. Ou o triplo de oitenta e nove, se ele fosse três. Então, ele não pode ser dois, não pode ser três, porque do lado esquerdo, o maior valor que você teria seria noventa e oito. No caso do Z, cê nove e do Y, cê oito. Então, obrigatoriamente, o X deve ser igual a um. Bom, sendo o X igual a um, nós temos que dez E mais Y tem que ser oitenta e nove, pois um vezes oitenta e nove é oitenta e nove. E daí, professor, daí dá para concluir que o Z é igual a quanto? Oito. E o Y é igual a quanto? Nove. Então, temos Z igual a oito e Y igual a nove. Porque isso aqui, com Z e Y sendo algarismos, ou seja, sendo números escolhidos ali de zero até nove, excluindo zero, por aquele motivo que eu já informei, só se realiza essa igualdade se o Z for oito e o Y for nove. Por exemplo, se o Z fosse maior do que oito, se ele fosse nove, por exemplo, aqui já dava noventa, impossível de dar igual a oitenta e nove. Se ele fosse menor do que oito, por exemplo, se ele fosse sete, aqui dava setenta, aí aqui ia ser no máximo setenta e nove. Não pode, tem que ser igual a oitenta e nove. Então, sendo Z e Y algarismos, essa igualdade só se verifica se o Z for igual a oito e se o Y for igual a nove. Daí, é só concluir. Logo, X mais Y mais Z é igual a quanto? Bom, X é um, o Y é nove, o Z é oito. Somando tudo, um mais nove, dez, dez mais oito, dezoito. Então, a soma dos algarismos é igual a dezoito. É por isso que o item correto é o item A. X mais Y mais Z é igual a dezoito. É isso aí, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil para vocês. Se ele foi útil, clique aí em gostei. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!